Vamos dar início agora a gravação de DVD comprometido aí pra galera ser de musica Que é o maior votão, que é o maior votão, que é o maior votão Que é o maior votão, que é o maior votão, que é o maior votão Que é o maior votão, que é o maior votão É o maior votão, a novinha da zona norte É o maior votão, a novinha da zona oeste É o maior votão, a novinha lá da leste É o maior votão, é o maior votão É o maior votão, ela olha pra cara do Didi Vai com o rabitão no chão, ela olha pra cara da nossa droga Vai com o rabitão no chão, ela olha pra cara do Didi Vai com o rabitão no chão, ela olha pra cara da nossa droga Vai com o rabitão no chão, é o maior votão É maior portão Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Som